O primeiro objetivo foi conquistado, que é a vitória. O Brasil entrou, ganhou, já assumiu a liderança do grupo. E o jogo tem um histórico. Teve um primeiro tempo que o Brasil teve uma certa dificuldade. Saiu ganhando de 3 a 0, poderia ser 4 a 5. A equipe deu uma relaxada. Dentro desse relaxamento, tomou dois gols. E serve como uma referência para a sequência da competição. Que já começa a demonstrar que não é uma competição fácil. Pode aparecer uma novidade. E dentro da primeira rodada, a novidade maior, a surpresa maior, foi a vitória do Japão de 1 a 0 diante da Espanha. E inclusive foi um placar baixo. O Japão poderia ter ganhado o jogo de 3 a 4. A forma como foi disputado o jogo, se terminasse dessa forma, não seria um exagero. Então, eu acho que essa primeira rodada já serve para o Brasil se posicionar dentro da competição e saber que é uma competição muito difícil. Obrigado. Obrigado.